Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí, tendo como meta principal o alívio do sofrimento e o bem-estar psíquico. O médico psiquiatra exercita diariamente uma boa liderança em suas atribuições e é preciso muita determinação, foco e coragem para cuidar da alma de outras pessoas. O nosso convidado de hoje é um psiquiatra de referência no cenário piauiense. O médico psiquiatra Ralph Webster é titular da Associação Brasileira de Psiquiatria e está na presidência da Associação Psiquiátrica do Piauí. O médico também atua na direção-geral do Hospital Psiquiátrico Areolino de Abreu, além de preceptor à residência médica e à graduação médica na disciplina de psiquiatria. É servidor público, concursado do Estado e do município de Terezina e foi o primeiro psiquiatra da cidade a participar abertamente da reforma psiquiátrica no Estado, tornando Terezina a capital com o melhor índice de serviço de saúde mental por habitante. Ralph reabriu o Ambulatório de Psiquiatria Infantil do Estado e está ampliando um novo modelo de internação psiquiátrica compatível com a política antimanicomial e de humanização hospitalar. E é com o Ralph que eu converso nessa manhã de domingo. Seja muito bem-vindo, Ralph, ao nosso Lida Piauí. Muito obrigado, bom dia, Mazula. É um prazer estar aqui com você. Olha, pelo seu currículo você já tem um histórico aí de muitas realizações no campo da psiquiatria aqui no Piauí. Mas o Lida Piauí tem como missão, Ralph, mostrar um pouco dessa trajetória que você teve que trilhar para chegar onde você chegou. Você é natural de onde? Eu sou natural de Petrolina. Petrolina, Pernambuco. Sim. Cidade hoje que está se tornando referência com vinho. Sim, sim. Muito bom. Muito bom. E você nasceu em Petrolina. Sim, Petrolina. Passou a infância toda lá em Petrolina? Não, não. Eu viajei por muitos cantos, morei até no Pará, em Fortaleza, Recife, na Bahia, em Remanso, na Bahia. Meu pai viajava muito e aí a família tinha que acompanhá-lo. Essas mudanças eram coisas que eu não tinha nenhum controle sobre elas, mas o que me marcava muito era essa mudança de colégio, não ter guardado as amizades de colégio por muito tempo, porque a gente só foi parar de se mudar, basicamente eu fui parar de me mudar, quando a gente chamava de quinta série, que hoje é o sexto ano, em que eu decidi que não, eu quero morar num lugar só, e aí foi quando eu voltei para Petrolina, sozinho, fui morar na casa de uma prima, da minha avó. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Foi morar sozinho, casa de parentes. Sim, aí comecei a morar sozinho lá, fui fazer a sexta série, que era o sétimo ano hoje. Então, da sexta série daquela época até o primeiro ano científico, que hoje seria o primeiro ano do ensino médio, foi quando minha mãe resolveu também morar em Petrolina. Foi logo a época, pouco antes de que meus pais decidiram se separar. Isso foi 14 anos de idade? Não, aí eu já estava no segundo ano científico. Ah, você já estava no segundo ano científico. Eu já tinha morado sozinho durante quatro anos, três, quatro anos. Que tipo de sensação você tinha nessa época? A sensação... Eu não sei, Márcio. Eu acho que a gente, às vezes, tem uma determinação dentro de si, de que a gente consegue. Talvez essa coisa de ter saído muito cedo da casa dos pais, me dê essa sensação de que eu poderia sobreviver. Então, o que me deu de sensação foi que eu não necessariamente teria que estar perto deles. Nem teria que estar perto de ninguém. Que eu poderia seguir para onde eu quisesse, o que eu quisesse fazer. Você era o senhor do seu destino. Isso você tinha claro na sua cabeça? Sim, eu tinha essa sensação de que, olha, eu vou decidir para onde eu vou. Foi quando eu decidi, no terceiro ano científico, de voltar para Araripina. Sim. E aí fui voltar a morar com o meu tio, que é padre. A cidade onde você praticamente cresceu, né? Eu passava todas as férias lá. As férias. Eu cresci em tantas cidades que eu passava as férias lá. Eu acho que o lugar onde eu passei mais tempo foi, no caso da sexta série, até o segundo ano científico, que eu fiquei em Petrolina. Petrolina. Mas Araripina sempre foi o lugar das minhas férias. Sempre tive muitos mais familiares lá. Sim. Então, eu decidi voltar para lá. Eu tenho uma ligação muito grande com um tio meu, que é padre. Hoje ele é padre em Petrolina, de novo, né? Porque ele estava em Araripina. Sim. Então, eu fui para lá, fui voltar a morar com ele. Eu tinha uma sensação, uma vocação muito grande de que eu tinha que ser padre. Onde é que você se sentia em casa? Araripina ou Campina Grande? Ou Petrolina, perdão? Onde eu estivesse. Onde você estivesse. Por que eu fiz essa pergunta, Ralf? Eu acho importante as pessoas entenderem que, muitas vezes, essa base, essa raiz que se cria, dá uma falsa sensação de segurança, né? E quando você passa a ter a perspectiva de estar em vários lugares, te dá também essa segurança em qualquer lugar que você estiver. Isso. Então, isso sempre fez parte da sua vida. E eu acho fundamental. Eu vou voltar um pouquinho nessa questão dessas mudanças que você teve nessa primeira infância. da sua vida. Porque eu acho importante. Uma fase importante. Mudança sempre foi uma constância na sua vida, né? Hoje em dia, você consegue lidar com mudança como? Que tipo de influência isso tem na tua vida hoje? Eu não sinto o impacto das mudanças, eu acho, como as pessoas normalmente sentem. Sem dúvida. Porque eu acho que é necessário evoluir. É necessário. Algumas coisas precisam mudar mesmo. E mudar de cidade, hoje em dia eu não cogito mudar de cidade. Sei. É. Ou seja, você está aqui em Teresina e vai permanecer em Teresina. Estou há 11 anos. Já se tornou um piauiense, então. Estou há 11 anos em Teresina. E que foi uma cidade que eu escolhi. Sim. Eu tinha a opção de ter voltado para Recife, mas conheci Teresina pela primeira vez. E eu já vim para cá sem nunca ter vindo, sozinho, de carro, em fazer uma prova de residência médica aqui. E fui desbravando o caminho, só conheci até Picos. Depois saí andando, vou seguir as placas aqui até Teresina. Dizem que eu chego lá. Mas foi um caso meio que de atração, a primeira visita. A primeira visita. É. Quando você chegou a Teresina? 11 anos atrás? 11 anos atrás. Há 11 anos atrás. Realmente, Teresina vem sofrendo modificações ao longo desses 11 anos, com absoluta certeza. As pessoas estranham, às vezes, certas violências que ocorrem. Para quem morou em Fortaleza, para quem morou em Recife, em Petrolina, Petrolina há 15 anos atrás, tinha a violência de hoje de Teresina. Sim. Não tinha nada de se estranhar nisso. Era algo natural lá, né? É. Normal. A gente tem que ter uma noção de que uma vida urbana traz riscos. Sem dúvida. Você tem populações diferentes convivendo no mesmo ambiente. Tem pessoas com necessidades diferentes e com condutas diferentes. E que acabam se chocando, né? Sim. São mundos que se misturam. Logicamente, você vai ter pessoas que vão precisar de condutas ilícitas para sobreviver. Na minha profissão, eu lido muito com pessoas com transtornos mentais e, às vezes, com transtornos de comportamento. E o que eu mais vejo nas pessoas é que raramente você vai ver alguém que assalta ou comete atos criminosos por puro prazer. Não. As pessoas são acostumadas a essa rotina. Elas vivem nessa rotina. Elas sobrevivem com essa rotina. Quero entrar mais também nessa questão profissional do Dr. Ralf. Mas nós temos o dentro do Programa Líder Piauí um quadro chamado Roda da Vida. Roda da Vida. Oferecimento INEX. Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. Como nós falamos agora há pouco com relação às mudanças que você sempre teve ao longo da sua vida. Obviamente que algumas áreas que você tem na sua vida, você tem também alguns resultados. A Roda da Vida é uma ferramenta de autoconhecimento. Nós vamos para um breve intervalo rápido. Eu vou pedir que você preencha a nossa Roda da Vida enquanto a gente volta. E depois do intervalo eu volto para comentar um pouquinho sobre o resultado da tua Roda da Vida. Tá bom? Tá bom. É rapidinho. Continua com a gente. Daqui a pouco eu estou de volta com a Roda da Vida do Dr. Ralf Webster. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí